Um jogo da fase de grupos caiu, mas não significa que não existe pressão, que é apenas um jogo. Thiago, em uma competição assim com tantos times fortes, qualquer erro pode ser fatal. E é isso aí, tá valendo! Começa o primeiro tempo! A jogada vai pintando por aqui. Fox e agora! Bó para o gol! Deu depois do goleio! GOOOOOOOL! Vamos ver esse gol de novo. Parece que a bola sempre procura quando você está bem posicionado, né Tiagão? Foi oportunista e não perdeu a chance depois do rebote. Show de imagens para você! Olha a repetição do gol por outro ângulo. Show de imagens para você! Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando Uma interceptação na hora certa A pressão era grande Ótima tabela por ali Vai levando a bola, o lance é perigoso Devolveu a bola Bola aberta na lateral Que chegada na raça Foi muito bem agora pra salvar o time Solta a bola, meu querido, não prende não O assistente pegou o impedimento por ali E o árbitro confirmou O lance talvez não fosse levar tanto perigo assim Mas foi um impedimento que vai ser muito discutido Que tabelinha pra confundir a marcação Passe muito ruim A bola se perdeu em arremesso lateral Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio Os companheiros vão chegando É muito passe e nenhuma objetividade Saiu um, dois A jogada saiu Arriscou pro gol Aí ficou fácil O goleiro faz a defesa É escanteio Fiz palma o goleiro Tem espaço Tem espaço Levou melhor sobre o marcador Olha o companheiro livre na direita Não adianta chorar Está marcado o impedimento Não adianta chorar Tem espaço Tiena chorar O que a jogada O que a jogada Nós vamos Tiena chorar O que a jogada Você tá Tem sotá A jogada Segura ? Bola passada para o lado Lindo salto para desviar do carrinho Não está valendo mais nada Tinha impedimento no lance Tem opção para soltar a bola No meio É o final da primeira etapa 1 a 0 no placar Faltou bom futebol antes do intervalo Mas o time conseguiu ir em vantagem Para o vestiário pelo menos Go 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 A bola já está rolando no segundo tempo No meio do a bola está rolando no Recebeu e já passou de volta Desarme feito Tocou de volta Pode vir bola para a área Bom cruzamento Tentou de cabeça A zaga faz o corte Teve desvio na bola antes de sair Saiu a bola para escanteio Olha a alteração aí E aí E aí Bateu direto O juizão confirmou Mais um escanteio Hum, se essa bola passa O perigo era enorme O time toca a bola Procura uma brecha na defesa Ótima tabela por ali Teve desvio Arbitragem O assistente indicou escanteio E o árbitro confirmou Tem que lamentar E muito esse erro Faltou frieza para aguardar Vai fazer falta Tá na cara que não era isso Que ele queria fazer Ele pegou mal na bola Quando foi cabecear O tempo vai passando E o técnico vai tentando Que dá para melhorar o placar E segurança do goleirão Encaixou a bola Arriscou Gol, gol, gol Caio, primeiro O que era mais óbvio Que esse gol sairia Ou que eu narraria ele Muito bem como fiz Os dois Você narra muito, Thiago Obrigado Mas pelo volume de jogo do time Esse gol era só uma questão De tempo mesmo E você quer ver o gol Por outro ângulo? Tá aí, ó O que era mais óbvio A zaga leva a melhor E fica com a bola O Bandeira levantou O Juizão confirmou Impedimento marcado Tem sangue novo no time Tempo vei A Pobre Fui embora pela linha de lado. Está difícil manter a posse de bola. A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola. Nada de falta, de medida limpa. Isso, volta para o mar o Ferenga. Fez hora extra em campo hoje, não jogou nada. Está num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. O técnico não quer saber de retranca, não. O time segue chegando ao ataque. O time segue chegando ao ataque. Bola pela linha de fundo e o assistente está confirmando o tiro de meta. A bola entrou na caixinha e a gente vai rever o lance. Olha aí. Teremos mais quatro minutos até o apito final. A bola se perde depois do desvio. Apareceu muito bem para quebrar o gol. O galho do goleiro. Cruzou. E está aí um daqueles impedimentos que a gente vai ficar discutindo até a semana que vem. E está aí. Aplausos. Este é o último apito do Juizão. Ficamos no 2 a 0.